É que a vida diz como se sente E hoje cinco estrelas a brilhar E juro eu ainda que eu não espasse Você nunca vai me alcançar Cinco copas só eu tenho E sempre a passear E papai não se doutor para jogar Uma coisa mais que digo Para nunca esquecer O primeiro é ter mais copas que você Mentira a mente como se sente E hoje cinco estrelas a brilhar E juro eu ainda que eu não espasse Você nunca vai me alcançar Cinco copas só eu tenho E sempre a passear E papai não se doutor para jogar Uma coisa mais que digo Para nunca esquecer O PLF é ter mais copas que você